Se o Brasil, daqui uns anos, se tornar um país completamente livre da doença, os estados, por exemplo, da região sul, não teriam nenhum benefício, propriamente dito, de mercado, porque eles conseguem hoje ser dessa região diferente, como tu comentava, já tiram proveitos de estar livre, certo? Exatamente, a não ser que chegasse algum risco do foco, de encontrar, porque como já há esse benefício, é a região onde é uma grande exportadora, onde mais de 90% das exportações estão concentradas nesses estados, então ela já se beneficia, e é muito estratégico também redobrar a vigilância, o monitoramento, então se faz os inquéritos, soro epidemiológico anualmente, na zona livre, demonstrando que não tem a circulação do vírus, frente à Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, então tem todo um controle bem rígido, e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ainda conseguiram rezonificar por ter condições de vigilância, e por demonstrar que conseguem, já vem há muitos anos demonstrando que não há circulação viral, não se vacina, e se redobra as questões de monitoramento e vigilância epidemiológica, mas é sempre um risco, não é, Jami? A gente tem muito trânsito, né, trânsito de pavilhões, que sobe e desce, né, sendo que não é permitido, né, a gente leva suíno para lá, reposição de material genético, né, então cargas vivas podem só sair da zona livre para a zona não livre, do contrário, não pode descer suíno da zona não livre para a zona livre, né, porque seria um risco enorme de introdução, né, então esse movimento não pode, então pode subir suíno, né, mas não pode descer. Mas claro que a gente sabe que tem essas questões dos riscos, né, indiretos, por exemplo, na Holanda a gente teve situação que envolveu o caminhão, então assim, redobrar as questões de limpeza, desinfecção, vazio sanitário, então os caminhões sempre pode ser um vínculo e um risco de transmissão também, né.